A polícia encontrou uma câmera camuflada por uma caixa preta em um poste no bairro de Periperi, aqui em Salvador. O equipamento teria sido colocado por bandidos para monitorar a ação da PM na localidade. A comunidade do subúrbio da capital tem vivido uma rotina de medo com as constantes trocas de tiros. Na noite de ontem, moradores do Lobato e de Periperi registraram tiroteios. Dezenas de tiros foram disparados, assustando moradores de Periperi por volta de 10 horas da noite de ontem. Nos vídeos feitos na região conhecida como Ladeira do Cemitério, é possível ouvir o barulho dos disparos. A polícia militar informou que foi até o local após receber a informação do tiroteio, em duas ruas do bairro. Mas nenhum suspeito foi encontrado. Um pouco mais cedo, às 7 horas, no bairro do Lobato, também no subúrbio de Salvador, outro tiroteio foi registrado. Segundo a polícia, agentes foram até o Lobato, fizeram rondas na região, mas suspeitos ou vítimas não foram encontrados. Levantamento, feito em julho pelo aplicativo Fogo Cruzado, apontou que a cada 6 horas um tiroteio é registrado em Salvador e na região metropolitana. Em todo mês, foram 131 trocas de tiros com 108 pessoas baleadas e 84 mortos. Muitos desses tiroteios que a gente mapeou nesse um mês de operação nas cidades da região metropolitana em Salvador, foi possível que a gente notasse que a maioria deles se dá em situações, inclusive disputa entre grupos de traficantes. O que isso significa? Significa que a Bahia está geograficamente situada em uma região que é muito importante para o tráfico internacional de drogas e de armas. É uma região que tem a ligação direta para o mar, é uma região que fica mais próxima dos mercados consumidores de drogas, que são ali países da Europa e países da América do Norte. Por meio da plataforma disponível para Android e iOS, qualquer um pode denunciar de forma anônima o local, data e horário em que estejam acontecendo os confrontos ou disparos. Também no subúrbio, no último final de semana, a polícia militar encontrou em um poste da rua Cuiabá, em Paripe, uma câmera de segurança camuflada por uma caixa preta. A polícia ficou sabendo da situação após uma denúncia de que homens armados estavam no local fazendo a instalação da câmera. Segundo a PM, o equipamento seria utilizado para monitorar a ação dos policiais no bairro. A câmera e um roteador foram retirados do poste pela polícia, que não encontrou os envolvidos.